Paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma palavra para que todos venham a meditar, que se encontra em Salmos 33, do 1 ao 22. Louvor ao Deus, Criador. Regudijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de dez cordas. Cantai-lhe um cante com novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem um homem valente se livra pela muita força. O cavalo não garante a sua segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhe livrar as almas da morte, para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, por quanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Deus, continue abençoando a cada um de vocês. Tenha um ótimo dia. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto